Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês mostrando a minha finalização atualizada E gente, essa finalização eu aprendi com a Mari Morena, gente Eu acho ela linda, 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 linda Eu acompanho todos os vídeos dela E ela ensinou essa finalização Mas eu adaptei um pouquinho pro meu jeito Porque o meu cabelo é mais comprido, né? O dela é mais curtinho Então eu adaptei um pouquinho pro meu cabelo E eu espero que vocês gostem Então vamos lá conferir a minha finalização atualizada Tchau Shoot me down the fire away, away But I'm a heavyweight I'm a heavyweight I'm a heavyweight I'm a heavyweight Push me down to the ground What goes around comes around You won't put the flame out You can't get to me Say what you wanna say Go take it all away But I'm here to stay No, you can't get to me And there is no barricade That I can tear away Shoot me down the fire away, away But I'm a heavyweight I'm a heavyweight I'm a heavyweight I'm a heavyweight Oh, thank you Mas então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E vocês viram essa finalização que eu aprendi com a Mari E é isso, gente Se vocês gostarem, cliquem em gostei pra mim Comentem aqui embaixo Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal Que eu vou ficar muito feliz Então é isso, um beijo E até o próximo vídeo Tchau